Música Na tarde desta terça-feira, dia 26, na sala de reuniões do vereador Lauro Machado, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania iniciou os trabalhos em 2019. Na oportunidade, os parlamentares elencaram inúmeras pautas para serem tratadas durante este ano. Um tema que teve destaque foi o de um suposto caso de abuso contra uma criança ocorrido na instituição Beneficente Lar de Mírio e Mãe Celita. Para tratar do assunto, os vereadores vão convidar a direção da instituição para participar da próxima reunião da comissão, que acontece no dia 12 de março. Então é isso que nós queremos ouvi-los, se apoderar desse assunto e estar buscando cada vez o melhor funcionamento dessas casas com o amparo desse poder. As reuniões da Comissão de Direitos Humanos acontecem todas as terças-feiras a partir da 1h30 da tarde e são abertas ao público.